Olá meus queridos, muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo mostrando um projeto que vai ter venda de nodes e claro, a gente vai ter cupom aqui, né? Código de desconto pra você poder utilizar. Bora conhecer hoje a Carve, tentar entender como que funciona esse projeto, que é um projeto um pouco complexo, vamos dizer assim, tá? Mas vou dar o meu melhor aqui pra poder passar a informação pra vocês. E a venda tá muito próxima, a venda na whitelist vai ser dia 3 e a venda pública vai ser dia 5, ok? Você vai ter todas essas informações aqui no vídeo. Então, bora aqui pra minha tela pra gente começar. Então a Carve, ela tá construindo maior camada de dados modular para jogos e inteligência artificial. Basicamente aqui, ela quer que você seja dono dos dados que você vai fornecer, tanto pra jogos, na Web3 no geral, tá? Então, só pra você entender melhor como que funciona, volta a câmera pra mim. A gente tem o Web1, o Web2 e o Web3. O que é o Web1? São aqueles sites mais estáticos, tipo um blog da vida, um jornal, que você só vê a imagem e texto e você não consegue interagir, tá? A Web2 foi revolucionada aí pelas redes sociais. Você consegue interagir tanto com o site quanto com outras pessoas. E agora a gente tá vivendo a era aí da Web3, o início da Web3, né? Onde você, além dessa interatividade, você pode construir de maneiras fáceis sites. Você pode, em alguns sites, ter controle sobre os dados que ele pode ou não armazenar, tá? E a ideia do projeto aqui é que você tenha esse controle de dados e monetize esse controle de dados, os dados que você quiser, ok? Só que não é só isso, porque ele tem uma parte de Carve jogar, onde ele se conecta com os jogos, com a ideia de você ter uma identificação na blockchain, tá? Você mintar um ID, criar uma identificação pra você, e coisas conectadas a essa identificação você poder controlar. Pelo menos foi isso que eu entendi, ok? Então, descendo aqui, ó, próprio controle e monetizar seus dados. Por que a gente fala isso? Nossos dados são muito valiosos. Então, quando a gente faz uma pesquisa, ah, tô procurando uma mochila, vai começar a aparecer um monte de anúncio de mochila pra você, não é verdade? Então, as pessoas pagam por aqueles dados ali pra poder fornecer anúncios, né? E monetizar esses dados. Não só esses dados, mas, por exemplo, sexo, idade. Então, a pessoa quer fazer um anúncio pra aquela faixa etária, pra aquela região específica, pra aquele grupo de pessoas que, sei lá, costuma viajar, tá? Então, esses dados a gente não consegue monetizar. Eles pegam esses dados da nossa navegação, das redes sociais, e tem muitas vezes que eles vendem esses dados pra empresas, né? Pra empresas poderem oferecer anúncios, ofertar produtos. Então, isso é muito comum, tá? É o que a gente vive agora, e eles querem alterar isso, pelo menos, na Web3, né? Então, ela é uma camada de dados modular para jogos IA, revolucionando a forma como os dados são usados e compartilhados, garantindo privacidade, propriedade e controle, firmemente na mão dos indivíduos. Pioneiros em um futuro onde dados geram valor pra todos, tá? Então, pelo menos, você poder monetizar ou escolher o que você quer que seja compartilhado ou não, com qual empresa você quer que seja compartilhada ou não seus dados. Pelo menos, foi isso que eu entendi, ok? Então, eu vou mostrar aqui mais sobre o projeto pra vocês darem uma olhada. Já deixei aqui umas páginas abertas, a gente vai ver investidores que estão por trás, ok? A gente tem a Carvidei aqui que eu falei, você pode vir aqui e imitar, e você pode escolher o nome aqui. Então, vamos dizer que eu queira colocar Ramon Cunha. Quando você colocar o nick, vai aparecer mais ou menos o preço, ó. Pra eu fazer um Ramon Cunha, é 5 dólares. Se eu quiser só fazer o X do Twitter, não dá mais. Tem que ser duas letras. X, 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 olha lá, calma lá. 500 dólares. Quanto menor, ó, não, já foi mintado isso daqui. Quanto menor, mais caro vai ser, tá? Então, vamos colocar aqui um monte de letra, ó. Chega um dólar e, claro, tem um limite. Então, vai ser isso daqui, ponto play, e você pode mintar a sua identificação, tá? Vamos lá. Outra coisa aqui que a gente pode ver. Plataforma de jogos. E aqui tem várias coisas aqui em cima. Jogos, eventos, cardpads. Eu dei uma olhada aqui, já tá na quinta temporada. Então, já tem uma galera conectada aqui em vários jogos, utilizando a plataforma pra se conectar em vários jogos. Então, já tem parceria com vários jogos pra poder dividir essa identidade, né? Então, vamos voltar aqui na parte de jogos. Você pode dar uma olhada aqui nos jogos. Ó, Counter Strike. Provavelmente, você entra em rank, ó. Apex Legends. Você entra em rank, deve ter campeonato, alguma coisa do tipo. Eu já vi uns sites, eu não sei se é esse caso, em que, tipo, ah, você joga de ADC no League of Legends. Aí, você entra ali num grupo e os ADCs que pegarem maior quantidade de kills ganham uma quantidade de pontos, ou de dinheiro, ou de tokens. Talvez seja algo sobre isso, né? Eu não sei. Mas, eu acho interessante essa conexão, assim, e ter esse monte de jogos pra poder fazer coisas do tipo, ok? Então, aqui, a gente tem a parte de... Sobre o protocolo. Cara, é complexo. Ó, não vou mentir pra vocês daqui, é dado de nerd, tá? Eu sou outro tipo de nerd, mais das puras de liquidez. Então, eu não entrei a fundo, mas tá aqui pra você poder estudar como que funciona, ó, a interação do usuário, toda a parte aqui, ó, data identif... Pera, identity layer. Então, a layer, né, da identidade. Então, modular story layer. Então, não sei, ó, agregação do NFT de identidade. On-chain, off-chain. Como que funciona, tá? Então, isso daqui, eu falei, cara, isso daqui é muita coisa pra minha cabeça. Eu já vou ficar careca se eu ficar estudando isso tudo aqui, tá? Então, a minha ideia aqui, eu tô falando pra vocês, porque tem material pra poder olhar muito a fundo. Mas eu não estudei tão a fundo assim, ok? Eu vou ficar careca se eu ficar estudando tão a fundo assim, beleza? E vai ter o node... Qual é a minha ideia, né? Voltando aqui pra câmera. A minha ideia é tentar comprar esse node barato. Eu já consegui vaga no tier 5 e no tier 6. A Animoca Brands entrou como parceira e comprou, né, node já no tier 6. Então, se eu conseguir comprar, né, as whitelists que eles falaram que vão separar pra mim no tier 5 e tier 6, eu tô entrando que nem uma Venture Capital, né? E na venda de node pública, você pode conseguir pegar tier 3, tier 4, né, tier 2, tier 1, quem sabe? Ou chegar nesses tier 5 e tier 6 também. Então, se a gente conseguir comprar um node barato, rodar ele e ganhar tokens, essa é a minha ideia aqui, beleza? Então, vamos voltar aqui pra tela. Esse é o site pra venda. Vou deixar aqui na descrição, lembrando que tem um cupom RC pra você ter 10% de desconto. Eu não lembro agora se é desconto ou cashback. Se for desconto, já vai aparecer ali 10% a menos. Se não for, você depois de uma ou duas semanas vai receber essa quantia como cashback, que nem foi no node da Et. Então, a gente tem aqui, ó, dia 3, lembrando que o TC é 3 horas na frente. Então, se tá 10 da manhã, vai ser as 7 da manhã a venda, ok? Isso é até bom pra gente, porque vai ter muita gente aqui que não vai acordar 7 da manhã pra tentar comprar, né? Mas fora, 10 horas é de boa pra eles. Então, a White List vai acontecendo no dia 3 de junho e a Public Sale, né, vai acontecendo no dia 5 de junho. Já vou mostrar pra vocês os preços, ok? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui quem são os investidores. Então, tem muitas launchpads vendendo, fizeram um pouco de venda dos nodes, ok? E a gente tem bastante investidores aqui, tá? Bastante, ó, OQX, Venturi... Bastante Venturi Capital. Essa daqui não são a única, ó. Tem Hash Capital, tem outras rodadas aqui, ó. Outros investidores aqui que fizeram rodadas em 21 de novembro de 2022. Então, é um projeto que tava sendo desenvolvido no bear market aí. E agora, né, o comecinho de bull market que é o momento ideal pra poder lançar realmente um projeto, né? Lançar aí os nodes. Olha aqui. Daqui é a lista de investidores, ó. Então, tem bastante gente investindo, ok? Isso daqui é no CryptoRank. Você pode dar uma olhada aí, dar uma verificada. Twitter deles. 424 mil seguidores. É muitos seguidores. Muitos seguidores mesmo, ok? Então, bastante gente. Se não me engano, eles já estão com parceria com a Etch também. Não tenho certeza. Ó, aqui, ó, o que eu falei da Animoca Brands. Fecharam parceria aí. Eles vão rodar a node do Tier 6. Um parceiro estratégico aí, tá? Então, aqui no Twitter, você consegue ver aí maiores informações também. Porque eles ficam sempre aí divulgando parceiros, né? Novidades no Twitter. Aqui tem a tabelinha de preços. Já vou mostrar pra vocês. Vai ter a planilha de preços aqui embaixo, ok? Aqui tem um research da Impossible Finance. Olha isso daqui. Quem for nerdão, pode procurar aí. É impossiblefinance.notion.site.carve.recerch.report. Só pra pesquisar no Google, eu vou ver se eu deixo esse link aqui. Mas olha isso daqui. É gigante, é gigante. Dá pra estudar fundo? Dá. Mas não vou fazer isso, que é muita coisa. Eu até estudei. Eu joguei pro chat de EPT e falei, faz um resumo pra mim. Li o resumo. Eu falei, beleza. Mas eu não vou trazer aqui, porque senão eu vou ter que ficar lendo o resumo do chat de EPT. Eu acho que já deu pra ter uma ideia sobre o projeto. Então, aqui a gente tem os tiers e aqui a gente tem os valores em dólar. Então, começa a 500 dólares e no último tier vai custar cerca de 10 mil dólares, ok? São 100 mil nodes a serem vendidos. 25% do total supply vai pros detentores de nodes que vão estar rodando. Eu vi uma informação que metade das recompensas vão ser no primeiro ano. Então, se essa informação for realmente verdadeira, não lembro agora direito onde eu vi, tá? Se chegar cedo e começar a rodar é muito bom. Quem comprar depois, né? Depois do primeiro ano ou demorar pra poder colocar pra rodar vai perder bastantes tokens aí, tá? 25% é bastante coisa do supply pra nodes, ok? Então, aqui tem a quantidade de licenças, tá? Eu consegui, como eu falei no tier 5 e tier 6, não perguntei pra ver se realmente tô com essas vagas lá. Eu consegui lá atrás, só que eu não falei mais nada, né? Eu espero que eles tenham mantido. Eu tenho até que verificar lá se realmente eu tô com essas vagas tier 5 e tier 6 que eu vou trazer pra comunidade de investidores. Se você não sabe, a gente tem uma comunidade de investidores que a gente entra em pré-vendas, entra em vendas de nodes, assim, porque eu consigo tier list, consegui tier list aqui, consegui tier list na Rivals, consegui tier list na Etied, tá? Então, a gente se junta pra entrar nesses projetos aqui. Dá uma olhada no link da descrição, ok? Então, aqui, ó, e o que que é legal, o que eu achei legal? Eles vão ter um programa de 100% de buyback, tá? O que que programa é esse? Então, se você comprou o node e se arrependeu de ter comprado o node, você vai ter uma janela pra sair do investimento. Eles vão recomprar o seu node pelo 100% do valor que você pagou em USDT, só que aí você vai ter que esperar 30 dias pra receber esse valor, ou 80% do valor que você pagou, de forma imediata, só que você vai receber em Ethereum. Então, tipo assim, ó, me arrependi. Claro que tem umas regras, tá? Me arrependi. Não quero mais o node. É... Pessoal da Carve, me devolve o meu dinheiro. Tá bom, a gente devolve ou 80% agora em Ethereum, ou 100% em USDT daqui a 30 dias. O que que você prefere, tá? Então, pra você ser elegível, o nó tem que manter 70% ou maior de taxa de participação. Então, o nó tem que tá rodando, tá? Não pode ser um nó que comprou, pelo menos isso que eu entendi, e deixou parado, tá? Não ter resgatado qualquer recompensa, porque tem o toque Carve e tem o toque VCarve. Então, que nem o Chai e o S-Chai. Provavelmente a gente vai receber o VCarve, e pra transformar em Carve, a gente vai ter que, sei lá, 3 meses, 4 meses, 6 meses pra receber da proporção de 1 pra 1. Que nem tá acontecendo no Chai, né? Provavelmente vai ser assim também. Então, você não pode ter tirado recompensa, entendeu? Sacado recompensa. Como que você quer o dinheiro de volta se você tirou o dinheiro do projeto? Não pode, né? Então, você tem que rodar lá, deixa acumulando os tokens. Se você achar que não valeu a pena, você pede o reembolso, tá? A partir de 6 meses após o TGE, os titulares da licença de nota tem 7 dias pra poder participar desse programa. Então, vai ter o TGE e vai, depois de 6 meses, tipo, ficou 6 meses, não valeu a pena? Não mexeu no saldo? Beleza, você tá hábito, habilitado a participar do programa e vender o seu Node pra eles. O que vai acontecer com esse Node? Esse Node vai voltar pro tesouro, tá? Eles têm já um saldo pra poder recomprar esses Nodes, né? E, basicamente, eles vão rodar o Node lá e você vai ter o seu dinheiro de volta ali. Mas você não vai ter ganho nada. Mas o que você vai gastar? Você vai gastar o tempo no servidor, né? Porque, pra rodar isso, ou você vai ter que rodar no PC, ou vai ter que pagar uma VPS, que custa, sei lá, 15, 20 dólares por mês, pra poder rodar esse Node. Mas, às vezes, você compra 3, 5 Nodes, vale muito a pena você ter essa segurança. E eles estão falando aqui que, pra garantir a transparência e segurança, tá fazendo esse programa com contratos inteligentes, tá? E colaborando com auditores terceirizados, respeitáveis de primeira linha, pra falar, olha só, esse contrato inteligente tá funcionando do jeito que eles falaram que vai funcionar. Então, né? Tipo assim, ah, devolve, manda ali que eu vou te mandar. Vai ter um contrato inteligente pra você interagir. Aí, provavelmente, os NFTs vão sair da sua carteira, vão pra esse contrato inteligente. E vai estar lá a opção pra você escolher entre 80% Ethereum ou 100% em dólar, ok? Vamos lá. E aqui tá a planilhinha de preço, né? O preço... Ih, eu abri do Rivals aqui, my bad. Eu já mostrei aqui a planilha aqui. Se você quiser comprar, clica aqui, ok? Já deixei aqui pra vocês comprarem. Abri a do Rivals aqui, que eu já fiz vídeo, vai ter venda em breve aí pra vocês, ok? Então, o vídeo foi esse, tá? Tentei mostrar aí bastante informação sobre o projeto e já ficou com 15 minutos o vídeo. Eu fico falando tanto, o Thiago fica falando, cara, você tem que fazer vídeo mais curto, cara. Você fala demais. O pessoal sai do vídeo. Ninguém te aguenta mais. Então, eu peço desculpa por isso, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. E qualquer dúvida, me chama lá no Instagram, cara. Tem sempre uma pessoa ou outra que aproveita o Instagram pra tirar dúvida e eu respondo, tá? Às vezes cai lá no negócio, no filtro do Instagram e eu acabo não vendo. Acontece, tá? Mas aí você manda uma mensagem nova pra poder subir essa mensagem. Porque tem muito spam. Ainda mais que eu faço conteúdo e coloco lá a hashtag de cripto. Vem um monte de bot. Me coloque um monte de grupo, de coisa. Aí, às vezes, você manda uma mensagem e fica perdida ali, entendeu? Então, se eu não te respondi, manda uma mensagem de novo, tá bom? Muito obrigado. Valeu, abraço. Fui.